E olha, agora nós vamos falar da Festa do Frango, que acontece lá em Barra do Rio Azul, no próximo sábado, viu? Vale a pena você participar. O Natan Pretembach vai trazer as informações pra gente agora, ele que está com aí as autoridades do município pra falar sobre esta belíssima festa. Boa tarde, Natan! Oi, Leandro, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, a gente vai falar sobre este evento que vai acontecer lá no município de Barra do Rio Azul, no dia 7 de março, então, a 20ª Festa do Frango Caipira, que também comemora, então, aí os 28 anos de emancipação política e administrativa lá do município. Pra isso, então, estou recebendo aqui todo o poder público lá do município, autoridades, e também a corte lá de Barra do Rio Azul. E eu começo, então, falando com o prefeito do município, Marcelo Arruda, que está aqui ao meu lado. Prefeito, seja bem-vindo, boa tarde. Eu gostaria, então, que o senhor falasse sobre a importância deste evento lá pro município. Olá, Natan! Uma saudação a todas as pessoas que assistem a programação da TV Bom Dia. E Barra do Rio Azul está em festa, né? O mês de março é o mês de aniversário do nosso município. No dia 20 de março, vamos comemorar 28 anos de emancipação, aonde muitas conquistas se vieram, né? Essa batalha a gente vem colocando também de valorizar cada ano de emancipação, Natan, porque é importante, os municípios batalharam para ter essa emancipação política administrativa, para ter melhores qualidades de saúde, melhores qualidades de estrada, escola, segurança e comércio. E é isso que vem acontecendo em Barra do Rio Azul. E dentro dessa programação tem uma importante festa que acontece lá no dia 7 de março, a abertura da semana do nosso município, do mês do município, que ela é muito mais que uma semana, a 20ª festa do frango caipira, a atividade da avicultura, que é uma referência também em Barra do Rio Azul, hoje é a atividade com segunda maior importância em renda para os nossos agricultores. E essa festa é preparada na comunidade do Rio Brasil. É uma comunidade que está há meses também se preparando para receber, ela dá aproximadamente mil pessoas que vêm ao nosso município para prestigiar essa festa. E tem toda uma programação, uma organização, que daqui um pouquinho a nossa corte vai comentar, mas com certeza a gente começa com o pé direito, mostrando uma importante atividade que mantém os nossos agricultores no campo e apresentando também um cardápio muito saboroso para todos os visitantes que vêm à Barra do Rio Azul. Então com certeza dia 7, agora sexta-feira, sábado, o pessoal não pode perder essa importante festa que acontece lá no Rio Brasil, a abertura da programação dos 28 anos de Barra do Rio Azul e a gente espera que todos venham lá prestigiar esse importante evento. Muito bem, eu vou conversar aqui com o vice-prefeito, vou passar agora para este lado aqui, vice-prefeito lá do município, Massimino, que vai falar então sobre o desenvolvimento de um dos setores que vêm crescendo lá no município, que é a avicultura. Então, vice-prefeito, boa tarde. Eu gostaria que o senhor então falasse também sobre essa forma do município de Barra do Rio Azul mostrar a toda a comunidade, todo o trabalho e a força do município. Boa tarde, Natan. É seguida sim, que a nossa agricultura, nosso município é totalmente agrícola. E principalmente agora estamos fazendo essa festa aí do frango caipil no Rio Brasil. Nós temos uma festa agora, o burco do roleto aqui na comunidade do Não Facilite. Então, tudo ligado à agricultura. Tudo isso é ligado à agricultura para o nosso município, que está nesse ramo. Muito bem, também está aqui ao nosso lado o presidente da Câmara, Elvio Dalla Rosa. Eu vou passar para este lado de cá agora. Então, presidente, boa tarde. Eu gostaria então que o senhor falasse também como o poder público tem trabalhado para levar a toda a comunidade esses diferenciais e principalmente mostrar a força do município de Barra. Boa tarde. Boa tarde, Natan e aos ouvintes. O município da Barra está incentivando as comunidades, sempre apoia com recursos também para trazer nas comunidades. Pois, porque as comunidades é importante, não só o trabalho, mas tem que ter a diversão também no município. Então, já vamos dar abertura à nossa festividade no Rio Brasil, com essa festa do frango. Vai ter no Não Facilite também, festa do rolete. Então, assim, e as demais comunidades, sempre quando tem os eventos, sempre se apoia também. E daí, em nome da Câmara de Vereadores, eu quero convidar a todos que participam dessas festas também. Muito obrigado. Estou aí, muito bem. Então, vamos falar um pouquinho, vou passar para este lado de cá agora, para conversar com a corte lá do município de Barra, do Rio Azul. Está aqui ao meu lado a Larissa Boni e também a Linara Bonato, que são a rainha e princesa lá do município. Então, começo conversando com a rainha. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu gostaria que você falasse, então, um pouco sobre esta programação, então, aí da Festa do Frango. Boa tarde, Natan. Muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, no dia 7 de março, então, vai se realizar a 20ª Festa do Frango Caipira. Vai ser lá no ginásio municipal da comunidade do Rio Brasil. O cardápio, então, como todos os anos, é muito bem preparado lá pela comunidade. E esse ano, então, vai ter frango recheado, galeto, massa com peito desfiado, polenta recheada com frango, frango ao molho e saladas diversas. É um cardápio delicioso que todos os anos a comunidade vem preparando para todos que prestigiam essa festa. Muito bem. Eu também vou conversar, então, aqui com a princesa, a Linara Bonato, que está aqui ao meu lado. Vou passar para o lado de cá agora. Então, princesa, boa tarde. Eu gostaria que você falasse, então, continuasse falando da programação. E qual, então, que vai ser a animação para este evento? Boa tarde, Natan. Boa tarde a todos. Então, às 20 horas, começa a festa do frango, com esse jantar delicioso, como a rainha comentou. E logo após o jantar, animação com a banda Cosmo Express. Tudo está sendo feito e preparado com muito carinho por todos vocês. Com certeza, a comunidade do Rio Brasil, ela está esperando por todos e nós também. Muito bem. Muito bem. E a gente lembra, para quem está em casa, que dia 14 de março, então, é o porco do rolete. Então, gostaria que você também convidasse a comunidade. Sim, tem dia 14, nós temos o porco no rolete. Às 20 horas, começa o jantar. E logo após, o jantar, animação com o Alex Dias e banda Sonho Real. Esperamos todos vocês. Muito bem. Muito obrigado, as meninas aqui. Agora, eu vou conversar com o prefeito. Prefeito, a gente conversava antes, o senhor destacou muito bem, que o município de Barra do Rio Azul tem como sua segunda atividade a avicultura. Como o município também tem crescido e quais são os projetos futuros para esta área? As atividades hoje que Barra do Rio Azul, Natan, vêm predominando na agricultura. Nós temos a suinocultura, que é a atividade principal. Vem a avicultura na sequência, tanto que essa festa surgiu para valorizar essa importante atividade. Nós temos também a bovinocultura de leite, onde até, pelos números que nós tivemos no último encontro que ocorreu em 2019, uma micro-regional da Imater, lá no nosso município de Barra do Rio Azul. Esse setor também se encaminha para, nos próximos cinco anos, ser referência no Alto Uruguai. A fruticultura também vem buscando espaço muito importante, porque a prefeitura municipal vem lançando todos os anos importantes programas para estar incentivando. A gente observa que toda a ajuda, que o poder público auxilia o agricultor, o empresário rural, hoje que nós chamamos, porque as propriedades, Natan, passam a ter um tamanho de uma pequena, média e muitos exemplos, até grandes empresas, gerando uma receita importante, gerando empregos e, principalmente, mantendo a família no campo. Então, a prefeitura vem apoiando os nossos agricultores com programas municipais de incentivo financeiro, de horas máquinas, de assistência técnica, onde a matéria, as critérias de agricultura estão presentes lá na propriedade. E isso vem dando resultado e levando o Barra do Rio Azul a ser referência na agricultura. Também eu quero aproveitar hoje, Natan, aqui a audiência da TV Bom Dia, também agradecer a Universidade Federal da Fronteira Sul, através do curso de moda e vestuário, onde a nossa corte está apresentando o seu novo traje, que foi elaborado pelas alunas desse importante curso que temos aqui na região de Erechim. Então, a gente quer agradecer, desde já, a Universidade Federal por ter aberto esse processo dentro da Universidade, as alunas do curso que elaboraram o projeto dos vestidos. Hoje nós estamos apresentando ele aqui para todas as pessoas que acompanham a TV Bom Dia. E, com certeza, lá na feira, que vai acontecer dia 20 a 22, estaremos agradecendo também as pessoas que elaboraram esse projeto, as alunas do curso. Desde agora, a gente agradece pelo empenho e pelo belo projeto que conseguiram as costureiras colocar em prática e as meninas com as suas belezas, apresentar o novo traje do município de Barrio Azul, da corte, representando a beleza da mulher barra azulense. Muito bem, ficou muito bonito mesmo, parabéns. E, prefeito, então, eu gostaria que o senhor fizesse um último convite à comunidade, para que participasse, então, da festa do frango caipira. Mais uma vez, a gente quer agradecer aqui a TV Bom Dia, agradecer ao nosso vice-prefeito Massimino, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Elvio Dallar Rosa. Isso representa a todas as pessoas que acompanham a TV Bom Dia, a união que Barrio Azul vive, tudo o que está acontecendo lá, porque existe muita integração. Todo mundo trabalha junto para que o nosso município prospere e aconteça uma programação dos 28 anos com muita grandiosidade. Novamente, nós lembramos, então, neste sábado, dia 7 de março, a abertura das festividades de Barrio Azul, a 20ª Festa do Frango Caipira, lá na comunidade do Rio Brasil, quem quiser comprar ingresso, procure na programação da TV Bom Dia, no site da prefeitura, nas redes sociais também do nosso município, que tenha os contatos para o pessoal poder conseguir comprar os ingressos e já estão no final. Então, o pessoal que tiver interesse, procure o mais breve possível. No dia 14, então, a Festa do Porco no Rolete, que é uma festa também que mostra toda a força dessa atividade da suinocultura. E também, mais uma vez, a gente quer já dar um toquezinho, daqui a uns dias, a TV Bom Dia vai estar mostrando uma programação importante da nossa feira, dia 20 a 22 de março, 7ª Expo Barra, que acontece lá no município de Barra do Rio Azul. Muito bem, muito obrigado, em nome do prefeito, também a todos que estão presentes aqui. E eu volto a conversar, então, com a corte. Eu gostaria também, então, vocês, meninas, que deixassem um recado a toda a comunidade para que participassem também deste evento, um evento que comemora os 28 anos do município. Então, gostaríamos de convidar a todos os munícipes lá de Barra do Rio Azul e também a toda a região que participem desta programação, que é em comemoração aos 20 anos do nosso município, inicialmente com a Festa do Frango, depois tem a Festa do Rolete e depois a nossa Expo Barra. Toda a programação é especial, toda a programação é em comemoração a este aniversário e estão todos convidados. Muito bem, 28 anos, então, aí, do município de Barra do Rio Azul. E a gente, então, volta a conversar aqui com a princesa Linara Bonato, que também eu gostaria, então, que você agradecesse a todo mundo e que se fizesse presente neste grande evento. Muito obrigada, Natan. Gostaríamos que todos vocês venham. Nesse sábado comece as festividades do nosso município e esperamos todos vocês. Com certeza, este mês de março está cheio de programações para todos vocês. Venham para Barra do Rio Azul. Muito bem, muito obrigado a todos. Então, a todos que se fizeram presentes, e então, aí, fica o convite, dia 7 de março, sábado, à Festa do Frango Caipira, lá no município de Barra do Rio Azul. Voltamos contigo, Leandro. Muito bem, legal, bacana demais. Olha, participe aí das festas lá, da Festa do Frango Caipira, em Barra do Rio Azul, neste sábado, viu? Vale a pena você participar. Também, esse mês, tem a Expo Barra, lá em Barra do Rio Azul. A gente vai trazer na próxima semana mais informações.